Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games com a gameplay de fundo de Maio Morales. Nesse vídeo eu trago um tutorial de como você configura rapidamente e super fácil o seu HD no Playstation 5, beleza? Então vamos lá! Primeiro passo, player, é que não são todos os HDs externos que funcionam no Playstation 5, tá? Eu tenho um SATA de 1TB que eu tirei do meu notebook, ele é um SATA 2,5 e ele não funcionou, tá? Ele não funcionou. Os pré-requisitos para você conseguir utilizar o seu HD externo no Playstation 5 são, primeiro, ele precisa ser compatível com Super Speed USB. Geralmente a maioria dos HDs externos com velocidade com 3.1 já tem o Super Speed, tá? Então consulte isso antes de comprar. Segundo, a capacidade mínima de armazenamento necessária, né, é de 200, no mínimo de 250 GB ou no máximo de 8 TB. Terceiro, ele precisa estar conectado ao Playstation 5, tá? Então você não vai conseguir utilizar um servidor ou algo parecido. Então ele precisa estar conectado no seu Playstation 5 e são nas duas portas USB traseiras que você vai conseguir fazer isso, beleza? Se você tem uma pendrive aí de 60 GB, né, eu tenho uma de 32 GB aqui, não funcionou, tá? Então esquece isso, beleza? Então o HD que eu estou fazendo um teste aqui para vocês é um HD da Samsung. O modelo dele é o HXM101TCB M3 Portable de 1 TB. Eu vou colocar a imagem e o link na descrição desse HD. Eu tenho esse HD pelo menos uns 4 anos, tá, Player? Então, assim, HDs antigos também funcionam desde que atendam esses pré-requisitos aí, beleza? Então, Player, vamos lá fazer esse processo aqui de configuração. Primeiro a gente vai em configurações, tá? Na engrenagem ali. Depois a gente vai em armazenamento. O meu HD já está conectado na porta USB do Playstation 5 e a gente vai aqui, ele vai aparecer duas opções de armazenamento. O armazenamento do próprio console e um armazenamento estendido, que é o que a gente vai formatar agora. Então, ali está aparecendo a marca do HD, Samsung M3 Portable, e a gente vai formatar como armazenamento estendido. Ele vai perguntar para você se de fato você quer fazer a formatação, porque todos os dados serão excluídos, tá, Player? Então, se você vai colocar um HD cheio ali, você não vai conseguir utilizar uma parte dele. Você vai ter que utilizar ele inteiro para o Playstation 5. Não dá para utilizar, eu tenho alguns arquivos aqui de Word, eu consigo utilizar... Não, você vai ter que formatar o HD todo para utilizar no Playstation 5. Então, a gente vai dar sim e continuar. Ele faz isso super rápido, tá, Player? E aqui ele já vai... Já vai aparecer a mensagem que essa unidade foi formatada como armazenamento estendido, tá? Por padrão, o que ele apresenta ali na mensagem? Eu até tirei para não ficar lendo. Ele já vem com essa opção aqui de sempre instalar jogos para o Playstation 4 no armazenamento estendido, tá? Então, sempre que você baixar um jogo da PS Store, da tua biblioteca, ele sempre já vai colocar ali automaticamente no armazenamento estendido. Aí você fica com o armazenamento do Playstation 5 para jogar os jogos da nova geração. E, por exemplo, Player, se você quiser transferir os jogos que já estão no seu armazenamento do Playstation 5 para o armazenamento estendido, você consegue e é super simples. O que você vai fazer? De novo, você vai em Armazenamento, Armazenamento do Console, Aplica Jogos e Aplicativos. Em Jogos e Aplicativos, você vai apertar aqui e vai aparecer tudo o que você optou por instalar no armazenamento do Playstation 5, tá? E aqui, o que você vai fazer? Você vai ir na opção aqui em cima, nessa opção aqui de cima, você vai em Itens que podem ser movidos, tá? Você consegue filtrar, classificar aqui por nome, tamanho, por exemplo. Eu vou, por exemplo, pegar o Call of Duty Black Ops 2. Eu vou selecionar ele, você pode selecionar mais de um se você quiser. E você simplesmente move ele, opa, move ele para o armazenamento estendido. Feito isso, ele vai demorar. Eu fiz os testes aqui com o Good of War, que tem 54 GB, se eu não me engano. Ele tem 45 GB. Demorou em torno de 8 a 9 minutos, tá? Para fazer, depois eu trago o vídeo só disso. Então, você seleciona aqui e faz o armazenamento, tá? Você manda para o armazenamento estendido ali. Se você já tem algum jogo no armazenamento estendido e você quer trazer ele de volta para o armazenamento principal do Playstation 5, você também consegue, porque como é SSD, você vai conseguir aproveitar loads mais rápido, esse tipo de coisa. Então, você consegue fazer essas transferências para gerenciar melhor os espaços que você tem aí, tanto do Playstation 5 como do seu HD, beleza? O último recado, Player, que é muito importante, são dois recados na realidade. Sempre que você tiver que remover o seu HD, tem essa opção aqui de você remover com segurança. Se você simplesmente desconectar ele direto do USB do Playstation 5 sem fazer esse procedimento, você corre o risco de corromper o seu HD, tá? Então, muito cuidado. Outra observação, Player, é que você não vai conseguir utilizar mais esse HD em outros devices, né? Na sua TV ou, por exemplo, no seu computador. Você não consegue utilizar mais. Por quê? Porque ele está preparado para o Playstation 5. Para você conseguir utilizar ele novamente no seu computador, né? Em outros recursos, em outros devices aí, você precisa vir aqui e formatar como EXFET. Aí você vai conseguir utilizar esse HD normalmente em outros devices, beleza? Então, Player, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo, coloque nos comentários o que vocês acharam aí que é muito importante para a gente seguir com novos conteúdos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui! Fiquem com Deus.